Todos os dias da sua vida acontece algo mágico, é só você prestar atenção. No entanto, se você estiver na natureza, num lugar assim onde as forças da natureza estão muito presentes, essa magia acontece de uma forma bem fácil da gente enxergar. Então, se você estiver na natureza, num lugar assim onde as forças da natureza estão muito presentes, eu estou com você hoje alguns episódios da minha vida que aconteceram na primeira vez que eu estive nessa região aqui do Arizona. E a magia esteve muito presente. Há dez anos, eu não percebia tanto a magia como eu percebo hoje. Mas aconteceram algumas coisas que me puseram a atenção, e aí eu tive que prestar atenção. E estão relacionadas à presença de animais. Porque quando a gente vai assim para uma região meio selvagem, os animais daquela região, às vezes, se apresentam a você. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, porque eu adoro a natureza, e de repente, eu vejo um animal da natureza. Bom, então eu vou contar alguns episódios só para você ter uma impressão assim de como é. Uma vez eu estava bem aqui, onde eu estou sentada agora. Aqui atrás de mim, costumava ser um lugar que a gente tomava um suco, tinha um café. Não existe mais, está fechado. Mas eu costumava vir aqui, e depois tinha que descer a montanha para ir para o lugar onde eu dormia. Então, eu fiz esse caminho. Fui descendo a montanha, e de repente, eu olhei para trás, e tinha um coiote. E eu comecei a andar, e o coiote começou a andar atrás de mim. E eu andei mais rápido, e o coiote andou mais rápido também. Bom, tem um momento que eu parei de olhar para trás, e simplesmente fui embora, né? Bom, o coiote não me alcançou, e não aconteceu nada. E depois aconteceu que, em várias outras ocasiões, eu vi um coiote. Em situações que, aparentemente, não tinha nada a ver. Uma vez estava nevando, tudo branco, eu no carro, esperando alguma coisa, e vem um coiote, e olha diretamente para mim. Depois que isso aconteceu, eu fiquei pensando, mas afinal, o que isso significa? E fui buscar essa informação. E tem informação online, você pode buscar o significado do coiote. A long time ago, the Indian people didn't have any way to teach the children besides by doing what they, by following what the parents do in order to learn. So, they didn't have books, they didn't have any written language, so they used the coyote to teach the children. And the stories about the coyote always had a moral to it. Mas eu encontrei em um livro, Coyote, dentro da tradição dos nativos norte-americanos, o coyote é aquele que te prega peças. É aquele que diz para você assim, olha, não leva a vida assim tão a sério não. Dá um pouco de risada. Ele é aquele, como se fosse assim, o coringa do baralho. E eu comecei a prestar atenção em alguns aspectos da minha vida, que eu estava realmente levando muito a sério. E eu podia relaxar. Então, eu falei, nossa, isso realmente tem um significado. Vou contar mais um para você. Como eu disse, há dez anos foi a primeira vez que eu vim para cá. E como eu disse, eu estava dormindo lá embaixo, descendo essa montanha aqui, numa casinha. Uma casinha de quatro quartos que abrigavam oito pessoas. Eu estava num dos quartos. De repente, eu acordei pela manhã, tinha um cheiro horrível na casa e não tinha ninguém. E eu pensei, nossa, o que aconteceu? Um cheiro horroroso que pegou nas roupas, nas toalhas, nos lençóis e ninguém na casa. Bom, dei um jeito, saí, fui procurar alguém, perguntar o que tinha acontecido. E me disseram que um gambá, daqueles bonitinhos de desenho animado, sabe? Preto, com a lista branca. Tinha entrado na casa e espirrado aquele cheiro pela casa. Então, eu disse, nossa, por que ninguém me chamou para sair também? E eles disseram, Cátia, a gente te chamou. Você abriu os olhos e disse, pode ir, eu quero dormir. Bom, o que aconteceu foi que eu fiquei sozinha na casa, com aquele cheiro de gambá. Em mim, nas minhas roupas, em tudo. E, como eu já tinha prestado atenção no coiote, né? Eu falei, muito depois, o que será que esse gambá significa? E busquei naquele livro e dizia, o gambá é aquele animal que anda, numa boa, por todos os seus caminhos, sem se preocupar com os inimigos. Porque ele não tem inimigos. Porque ele é aparentemente pacífico, assim, tranquilão. Se você vê um gambá andando, ele anda bem tranquilo, bem devagar. E se aparece algum predador, algum animal que pensa em atacá-lo, ele simplesmente vira sua cauda e espirra aquele cheiro horrível. Então, o significado do gambá é, não preste atenção no que os outros pensam, no que os outros dizem, no que os outros podem fazer, aparentemente, contra você. Viva sua vida tranquilamente. Como o gambá que caminha sabendo que não tem inimigos. E esses foram dois exemplos de muitos que eu já percebi na minha vida. Principalmente com os animais. Porque eu adoro estar na natureza, como você já deve saber, você que me acompanha. Então, com isso, a reflexão aqui do dia é, observe o que acontece com você. Principalmente quando você estiver na natureza. Uma borboleta que passa, que muitas vezes significa a transformação. Um pássaro que se aproxima de você. Às vezes um lobo que uiva. Às vezes um outro animal que faz o seu som, que produz o seu som. Um cheiro. Porque a vida, do meu ponto de vista, é como um filme passando diante dos olhos. E a gente é um personagem desse filme. E no filme, as coisas que acontecem significam algo e falam com a gente. Existe uma magia na vida. E se a gente estiver atento a essa magia, a gente vive também de uma maneira mágica. A palavra, é um ritmo. A palavra, é um ritmo. Além dos animais, hoje eu estou falando dos animais, mas às vezes essa informação vem na forma de uma pessoa, de uma criança, de alguém que você nunca viu e te fala uma palavra. De um sinal que você lê, uma palavra, e aquilo fala com você. Então, o convite de hoje é preste atenção em tudo o que a natureza e o mundo está conversando com você. E se você está gostando da nossa série, aqui do deserto, aqui do Arizona, eu te convido a dar um gostei no vídeo. Deixe para mim um comentário bonitinho, que eu sempre leio. E assine o nosso canal, acione o sininho de notificação. Mais um recadinho. Preste atenção nos próximos eventos comigo, porque eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente. Está aqui, logo após o vídeo, para ver o que combina com você, o que está mais perto de onde você está. Dá uma olhadinha aqui no descritivo do vídeo e clique ali, que você vai ser conduzido ao meu website, ao meu portal, e você vai saber de todas as atividades que eu tenho feito no Brasil e no mundo. Um grande beijo para você. Mua! 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 Mua!